Eu me juntei com meus amigos ilegal Só pra fazer um som legal E pra formar movimento marginal Não deixe ninguém falando que eu me estimei perversando Falo da situação para mim não é pouca decisão Disse não, não, eu falo sem certeza Isso tá acontecendo, prefeito do que Fortaleza se promete Proveio toda a vida acabou com a pobreza Dependendo do poder, entrego na nossa cabeça Chora-se em valor, é o maior cara de pau Tô rotando os dois Fortaleza, com apenas um real Se ele pode ser eleito, a passagem lamentou Era o problema de novo, honra-lhe-se tomou Então, meu irmão, eu falo sem certeza Eles falam sem falta, merecendo o meu balanço, carrabeço Bem, ali na década de 90, pra mim Foi um dos momentos, assim, do rock underground Aqui em Fortaleza, no Ceará, como geral Mais efervescentes, né? Então foi uma época de compra de muitos discos, né? Na época dos vinis e tal A gente comprava vinil Ia pro Iguatemi pra comprar vinil, né? Nas lojas de toque discos, né? Tinha também as lojas do centro Pouquíssimas ainda, né? Como é hoje, né? Mas já existia a loja do Tony Né? A Opus Discos Já existia o Chacal Lá no Gallery A gente tinha bandas de diversos estilos A gente sentia uma organização dentro do núcleo A Narcopunk, de bandas da Narcopunk Cara, fui limpar muito show de punk Ser punk é ter consciência crítica Acima de tudo que nos oprime E nos impede Nós vamos à frente O movimento não para Tá nas ruas Das bandas punk Do nosso amigo The Cat aí, o Gato Tinha uma banda chamada Repressão X Tinha também o nosso amigo Jorge Apê Com a banda HLV3 Era tipo assim, era duas tribos Era punk e metal Então eu não sonia Quando a galera sonia era pra brigar Se o movimento punk O movimento redbanger Mas aí, qual é? Se em 77 fosse o seguinte Não, tô apoiando os redbangers Também não tô criticando Tô dizendo que Se eles têm vaga, meu irmão Vamos para as pontas Tanto que teve um show memorável Considerado até hoje Muito comentado Que foi o show do Duque Cibarões Ele rolou a maior peia A maior caceta Entre punk e metal Então o que a gente tá fazendo é o seguinte Hoje em dia Ele só vai se respeitar E se suportar Naquele momento Negócio de rixa e treta Depois Mas na hora lá Tiveram as duas galeras Transando nas massas Em prol dos dois Eu acho que tem vaga A gente conseguiu unir O metal com o punk Eu, da minha própria influência É punk Mas carregava na veia Um som visceral Rapto Barulhento Metálito E a galera do skate Tinha um certo Não se entendia muito bem Com essa galera do metal Não, lá vão ter uma tensão Fazer absolutamente do nada Alguma coisa acontecer E algumas coisas A gente tinha sucesso Outras coisas não Toda banda que era formada Naquela época A galera se virava Pra conseguir os shows A gente não era muito divulgado Tinha que correr atrás Pra ir pra show de rock Tinha que ter certas amizades Pra galera ficar De um ficar no boca a boca Na época de internet Você ia pro colégio Pra PI Pra uma parada assim A galera vai ter show tal de tal De tal A galera já se programava Um músico ia atrás O outro ia atrás E chegava Eu lembro que o primeiro show Que eu fiz com a Shibuya Foi na Praia do Futuro E tinha que levar A bateria do Anderson Aí minha coroa Conseguiu um carro Do Antinha Me emprestado um Scott E tal branco Pra levar a bateria Como é que a gente se comunicava Nacionalmente Com as outras galeras Era através de carta E aí uma carta Com a fita dentro Uma fita demo dentro Me lembro Na época das fitas demo Galera Fazer capinha E juntar demo Um lado A é teu Um lado B é meu E pô Era irada essa parada Eu lembro que A galera passava muito som Os sons eles corriam Na mão da galera Com as fitinhas De uns tape Tu pegava o som de uma banda O cara gravava Te dava Pum Aí tu gravava pra tu Devolvia a fita pro cara E aí tu pegava E emprestava pra outro Que gravava E devolvia a fita pra tu E assim o som Ia se propagando De fitinha e cassete Mas só que tipo assim Eu vi os anos 90 De certa forma Como uma invasão Com um monte de pessoas Alienadas Que não tinham nada A ver com o movimento Que não sabiam O que era a cultura Tipo assim Era o que era A contracultura Do seu Não conformismo Com a sociedade O não conformismo Com o sistema Com as coisas Que estavam erradas No mundo Né cara Enquanto os caras Entravam na história Encabeçando tudo De camisinha preta Calcinha curtinha Repetadinha Mas os caras Não procuravam saber A história Os caras Não procuravam saber De nada A gente é escarrado Pra caralho Com o sistema Mas é um sistema Que se foda A gente tá contra ele Não tá levando pra ele Não Esse visual agressivo aqui É pra de repente Agredir eles Visualmente E eles se sentem E a gente sente isso E é por isso Que a gente continua Assim cada vez mais Não era só o visual Como a gente não podia Agredir fisicamente A sociedade Né cara Nem fisicamente O playboy Entendeu velho Então a gente Agredia Visualmente Com a música Com letras Com atitude Com zine Com o porte Eu mesmo Calma, calma Calma Clube maçapiense Meu irmão Também Os primórdios Da era de ouro Assim dos anos 90 Cara Eu acho que o mais importante Que eu frequentei Cara Foi o centro maçapiense Cara O maçapiense Eu acho que foi Que trouxe as bandas Dos cenários negraus Do Rio de Janeiro Saca Essa galera Que veio Mais de longe Né Porque tinha galera daqui Tinha uns picos daqui Que tinha pras bandas locais E o maçapiense Era mais que um esquema Pra trazer bandas de fora Inclusive O Planet Ramp Cara O Planet Ramp Que a primeira vez que tocou Foi numa sapiense Qualquer coisa bar Quem tocou nesse Qualquer coisa bar Sabe como é que era Era um lugar assim Acho que menor Que esse estúdio aqui E aí Era tocar na cara Na veia Meu irmão Na cara da galera Mesmo assim Mesmo Mesma altura Sem palco Porque teria Tinha aquele show Tinha aquele show lá no Gaia Mais cedo também Tinha na Praia de Iracema Eu vi muita coisa Acontecer nos anos 90 Até o final dos anos 90 Teve muita banda Do cenário alternativo Era massa a nossa cena Antigamente Tinha muitos locais Massas Na Praia de Iracema A Praia de Iracema Daquela do Jokerman ali Saca Do bar do Celso De 90 graus Saca Que pegou também depois Logo mais na frente O Relicário Como Relicário Enfim Teatro da Boca Rica Padang Padang O Jokerman É o Bodegon Casarão Cultural Cidadão do Mundo Gaia Coração Materno Um tempo muito massa Do Jokerman Não tem como o cara Não citar o Dark Side Não tem como o cara Não citar o Be Wolf Das Antigas Né E aí Enfim Pô Tem toda uma cara Né Vem de Rana Mercado Negro Movimento da Parisa Né Elas surgiram Na Sweet Dance A Máquina Tem Tem Cruz Credo Clamos Os Olvescuri Tinha a barraca Ingrejinha Na Praia do Futuro E tal Era a barraca de praia Aí de repente Vamos fazer um show de rock aqui Pois a galera Curtiu um rock e tal O Félix Tocava numa banda O Benin Rando Vamos trazer essa banda Pra fazer aquela aqui Galera pegou umas madeiras E tal Colocou assim uns Os coqueiros Partiu pela metade E tal Colocou lá Fez um palco E porra Tocava O Benin Rando Não falei do Teoria do Caos Que era uma banda Que eu tocava da época Né E da igrejinha Que foi Que Da igrejinha Que também teve Uma contribuição Gigante Pra ser no underground Junto com Várias barracas De praia Ali Né Biruta Senhor do Bonfim Crocodilo Com o Infotrans Também começou A brincar Essas bandas underground E elas iam Para um evento Eu fui para um evento Aqui Que era uma oficina Na casa do cara Que o pai dele Tinha dado um espaço Cobriu o Palão da Preta E tava lá o Infame Tava o Seis For Maide Tava Tava Várias bandas Assim que também Faziam diferencial O Infame era tão massa Que eles tinham Uma O público Tinha os fãs Os caras levavam uma faixa Em família Hoje você não vê Esse tipo de coisa Daquela época De 20, 25 anos atrás Era tudo muito legal Porque as bandas Tinham uma competitividade Muito interessante Né As bandas da época Se preocupavam Em fazer letras Que retratassem A situação social A situação Governamental da época Isso era muito Muito legal Né É bom a gente ter cuidado Pra falar dessas coisas Sem fazer um juízo de valor Também, né De dizer que Sem o falso saudosismo De que Ah, naquela época Era mais massa As bandas Não sei o que e tal Mas tipo assim Pelo som Eu sinto falta Duas bandinhas Mas que tem um som Mais consistente Sabe Um som mais cabeça Uma galera que Que Enfim Chega chegando E agrega E agrega uma cabeçada Né E agrega uma galera Né E meu irmão A gente era tipo Rock and roll denúncia Né Fazia assim Umas músicas em português O Erasmo lá fazendo Ah, fritando lá Um momento bacana A época A época foi uma época Muito legal, né Girimun é o cara Mais punk Que eu já conheci Esse aí Era invocado, mano Tocava o sucesso Eu lembro que o Girimun O Girimun subiu no palco Aí o cara apresentou a banda Dizendo que Na bateria Sapo comendo mosca No baixo Saci pulando com uma perna só Na guitarra Eu não lembro qual foi Que a galera falou Do Fedox e tal Mas disseram assim E no vocal Ele que diz Não conseguir viver Sem seu bichinho de estimação Girimun E seu litro de cachaça Era tudo muito solto Era todo mundo trabalhando muito Sozinho Então se juntava duas ou três bandas Para fazer um festival ali Uma apresentação aqui lá Mas quando se juntaram Trinta, quarenta, cinquenta bandas Num só movimento Isso deu uma força Aí começou a ter uma certa A gente começou a falar E as pessoas começaram a ouvir Nunca existiu uma movimentação desse tipo, né A galera da Obscura Aquelas bandas Eles eram mais profissionais Até porque os caras Bixaram da geração Que vem antes da gente E aí a galera formou A Associação Cearense do Rock A gente estava na hora certa No momento certo Uma da ACR A Associação Cearense do Rock Pedimos aqui uma missão A Dona Helena Chimenez Para descobrir Se dá para viver De rock Na terra do farró Ela foi ver O que é que está pegando? O que é que está pegando? O que é que está pegando? Eu não pedi Para você ficar descrimei O que é que está pegando? O que é que está pegando? E fizemos por aqui Eu não vi nada melhorando O que é que está pegando? O que é que está pegando? As vezes abriu assim Vocês já pensaram Rock no Ceará? Pois agora vocês vão ver Acho que agora sim Maisa, dá para responder A sua pergunta, né Limitando aqui o nosso colega Consegui fazer essa galera Parar um pouquinho por aqui Como é que é mesmo a pergunta? Será que dá para sobreviver De rock na terra do farró? Olha, eu não sei não Mas eu acho que esse pessoal Que está aqui Consegue sim responder Para a gente essa questão Tipo assim Eram os animais exóticos Soltos de um zoológico aí Porque esses meninos Fazem parte de uma associação A Associação Cearense de Rock É isso mesmo? Existe há três anos Mais de trinta bandas cadastradas Deixa eu conversar aqui Com a Amaldison Que é o presidente da associação Amaldison Com a associação e tudo O negócio está organizado, né É organizado, mas não dá para viver De música no Ceará, de rock É verdade, não dá para sobreviver De rock na terra do farró Então, respondendo aí Sua pergunta, Maísa Na verdade é muito mais Uma cultura de resistência Muito mais uma manifestação Da juventude Do que propriamente Um meio de vida O Amaldison, meu irmão Rock and roll É a religião do cara, velho O cara é tipo o bispo do metal, né Velho, aqui no Ceará Eu não sei se ele vai gostar Dessa comparação Ou então, eu não vou dizer Um orixá, mas um pai de santo Do rock and roll também, né Velho É, o Bodinho fez a parte dele Não só ele como, digamos assim Cabeça, né Que a CR era um corpo de pessoas também Que todas têm a sua influência A sua importância Quando eu falo do Bodinho É mais como cabeça aglutinadora, né Como energia aglutinadora Aquela energia magnética Que consegue atrair vários E aí juntos Pensando iguais, né Consegue realizar algo Que como a CR realizou, né bicho É muito importante Você estar podendo mostrar Seu trabalho, né Pro pessoal de Fortaleza Pro pessoal do Ceará Conhecer o trabalho Das bandas de rock E da Associação Cultural Cearense do Rock Realizou uma dezena de festivais diferentes Por vários anos Realizou uma centena de shows independentes Mesmo não sendo festivais Realizou palestras Realizou vídeos Realizou debates Realizou mostras Olha Produção de material, né De material até fonográfico De material de vídeo Educou essas bandas Educou no sentido De deixá-las mais profissionais, né A CR foi inventada Pra unir as bandas Porque naquela época Era muito mais difícil Conseguir projeto de prefeitura Projeto de edital Pra banda lançar CD Pra fazer festival As reuniões Era uma coisa Que eu achava legal A galera se juntar Pra tentar Ver O que que tava acontecendo No movimento Como melhorar A tentativa De tirar a carteira Da ordem E depois A tentativa De ir contra a ordem Que foi o que A gente viu Que a carteira da ordem Foi um esquema Que não funcionou O esquema Não era tão legal Como a gente pensava Que fosse Tá entendendo Aí a galera Então Combatei a ordem Né Cara Isso aí Foi uma coisa De muita Personalidade Eu achei Tô lá Fazendo uma campanha Até pelos músicos profissionais Até os profissionais Não se envolveram Né Eu achei interessante Isso A galera mais Underground Foi quem Puxou a briga Os profissionais Ficaram só olhando Se beneficiar No final das contas Era a cena Era a cena Do final dos anos Final dos anos 90 E isso dos anos 2000 Tinha essa misturada Também A gente misturou Cara Rock and roll Já diz É pedras que rolam Então Vai estar sempre Aparecendo alguma coisa nova Algumas bandas Assim como Benny Hanna Jumenta Parida Alegoria da Caverna Doutor Raiz Que banda até Do interior do Ceará Pra mim Uma grande banda Todas essas bandas ajudaram A mudar um pouco A cara desse rock O rock pesado Continuou atuando No meio dessas bandas Mas graças a Deus A atitude política Das bandas Mais pesadas Foi de aos poucos Ir aceitando Essas bandas Um outro estilo de som Essas bandas Mais irreverentes O pessoal Da 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 Eles deram Digamos assim Um intimato Meu Seguinte Você quer tocar Você quer mostrar Seu trabalho Então te organiza Que a gente Te dá espaço E a coisa Começou a fluir De forma fantástica Uma galera Mais radical Que criticava O fato De ter os Dumenta Parida Ter o Diagnose Ter o Obscuro Dentro De um coletivo Só Muita coisa legal Aconteceu aqui Em épocas De casarão cultural Muito massa Meu irmão O casarão ali Andergrave total Ele abrigava Sindicato Abrigava Associação De esquerda Abrigava Partilha Abrigava A gente Também Do rock and roll Da CR Então era um espaço Que era utilizado Ali na Incento da cidade Muito das ideias Que eu tenho formado Hoje Sobre política Sobre isso Eu adquiri Na época da CR Até porque Era uma galera Que tinha um engajamento Político Que era a galera Do crítica radical Em todas as sociedades Sobrevivem melhor Os homens da estipe Que tem o senso em comum Justamente porque Eles pensam igual E justamente Porque a forma Que eles pensam É indiscutível Então eles sobrevivem mais Mas por outro lado As pessoas que não Têm esse senso em comum Têm uma função Importantíssima na sociedade Porque eles Com a sua insegurança Eles são capazes De formar um rombo Nessa sociedade E a partir desse rombo Inocular algo de novo A gente Viu nos primeiros shows Da Benihana A Benihana surgiu Ali na cena Acho que um pouco Depois de 96 Não sei se foi em 97 Fui formado em 97 A galera andava de skate Na época Era a febre do skate Galera Primeiro O que significa Benihana? Benihana É uma nobre de skate Que é o skatista Aí o Félix teve a ideia O Félix viu O Chazar Ginaldo Acho que foi lá no gol Andando um Benihana lá Quando eu conhecia A galera da banda Eu andava muito lá Na PF Na Praia do Futuro Que era o senhor do Bonfim Aquela barraca Que tinha o tiozão Rutz Lá Que era um senhor Lá que Quando ele queria ser ignorante Ele era mais ignorante Que as patas dos jumentos Que ele queria botar A galera pra fora lá Que a gente tava tipo Subindo o morro lá Pra poder pegar umas balinhas E aí o Félix Ele tava indo trocar O perfume da mãe dele Numas balinhas Eu falei Que viagem Aí subiu lá No caso Eu, o Félix E o Engels E aí a gente tirou um som Lá na Parece aquelas Aquelas histórias Daqueles MC Que tipo São da quebrada e tal Mas Apesar da galera Ser classe média Mas a gente se conheceu Nesse contexto Inclusive Foi um show Que eles fizeram Lá na barraca Biruta Do Fernando E o primeiro show Da Abnerrana Que eu vi Foi na Biruta E assim mesmo Achei muito doido Primeiro Primeiro pelo vocal Saca Já é um cara Que caricato Caricato pra caralho As letras Muito doidas Achei um som Bem visceral E honesto E aí eu conheci a galera Lá Nesse pico Que rolava um sinuc E tal E aí tipo Eu conheci o Félix E o Engels Que era Que é o guitarrista E o outro E o maluco lá Que eu dizia Que a Benin Han Ela tinha Um baterista Um baixista Um guitarrista E dois enxamistas E o Benin Han Foi uma banda Que era interessante Porque era um negócio Bem diferente Do das propostas Eu acho que eles eram mais Mais livres Nesse sentido A galera fazia um som Não tinha muito Preocupado em que E a galera soltava o verbo mesmo A Benin Han Tinha uma característica Muito própria Que era fazer um som Sem se preocupar Com rótulos Teve uma época que a gente Ensaiava lá no Alvaro Wayne A galera foi pregar As caixas de ovo Lá no negócio do Daniel E a galera Cheirou a cola toda E só pregou Três caixinhas Assim no canto Se liga Não pregou porra nenhuma Mas mesmo assim Era o nosso estúdio Era toda assim Com três caixas de ovo Pregado aqui O Benin Han Era uma banda incendiária Como dizia o Fernando Souza Filho Na matéria da Rock Brigade Que ele veio cobrir aqui Era uma banda incendiária As letras eram diferenciadas Politizadas E fazer uma banda De rock underground Com cunho político No Ceará Na década de 90 Não era coisa que eu faço não Era toda a gente Tinha essa influência Do rei Jagen de Martins Das letras e também Pela vivência da galera Como a galera Faz as letras Não tem como Acho que não ter sido Diferente Sabe? Porque a galera escrevia O que estava vivendo ali Agora A linha Da melódica Que principalmente É que O que os dois faziam O Camilo e o Engels Era muito hip hop Também A forma Como eles comunicavam A linguagem Que eles utilizavam E tal Bem interessante Era a linguagem Do jovem da época Foi o que me chamou a atenção Sem se propor A um regionalismo Acabadinho Autorístico Saca? O regionalismo Que estereotipa O nordestino Ou a fala nordestina Eu acho que a linguagem Na Benihana Era direta E tinha esse traço Cearense De comunicar Mas com a gíria Também Com a expressão Ali da cultura urbana Da cidade A gente fala Mesmo fazendo hip hop A gente fala Linguagem local Porque muitas bandas Aqui esses de hip hop Têm a dificuldade Eu acho de falar Linguagem local E falam linguagem Assim do sul Tá entendendo? Às vezes é porque Não tem identidade própria A gente tem Porque eu falo Ei macho Mopaya Tá entendendo? Porque eu cresci aqui Então pra onde eu vá Eu vou representar A cena daqui É você que tá em Brasília Que não entende O nosso dialeto cearense Macho Mopaya Traduza São essas coisas que eu acho Que é massa Que é legal Irreverência E subir no palco E fazer mesmo som Achei que era legal Era um band que a galera curtia Uma criança se acorda E pergunta pelo pai Vou atravessar a ponte Vai lá no Paraguai Pra buscar a muamba Contrabandou muito mais Não sei se pela ponte Qual caminho que ele vai Esse vai deixar saudade Esse vai deixar saudade Caiu na mão dos homens Lá na ponte da amizade Esse vai deixar saudade Esse vai deixar saudade A cidade ela se modifica demais Né? Veja assim O veniano Foi um tempo Que a gente Como eu falei Estava iniciando Plantar o político cultural Dragão General Murado Acho que o primeiro espaço De ligar Ligar do governo Às coisas de governo Foi o Dragão A gente inaugurou o Dragão Na época Porque era uma banda Que não só tinha música Tinha muita atitude Tem muita banda Que só tem música A atitude é zero Entendeu? O veniano Era meio a meio Era meio atitude E meio música Então Acho que era isso Que cativava também A galera Os temas que a banda Tocava Eram temas Libertários Mas eram temas Sobre direitos Direitos humanos Vamos dizer O direito dos índios A luta dos índios A luta dos negros Essa que a gente tocou Foi 500 anos Uma música Que fala um pouco Da nossa revolta Contra essa palhaçada De 500 anos Do Brasil Se isso aqui Já existia Há milhares de anos Com índios Que foram dizimados E massacrados Por esses Filhas da puta Ben Hanna Era uma Das que tava Indo Meio que fora Do sistema As músicas Eram bem diferentes Uma das outras Podia ser o que quisesse Bastava que a galera Fizesse o processo legal Entrevistando meus camaradas Do Ben Hanna Moçada que tá na ativa Há sete anos Batalhando aí E mostrando Novas fronteiras Para o rock Feito aqui em Fortaleza Rock cabeça chata Com muito orgulho Eu nunca tinha visto Na minha vida Uma banda cearense Uma banda da terra Uma banda Vizinha minha casa Que ela tivesse squash Que os integrantes Em cima do palco Tivessem carisma Com o público Na forma como Sai Brasil tem Como Rede Aguente Demagina Os movimentos Dois vocals E a Ben Hanna Ela começou a acontecer A gente começou a tocar Em vários festivais A gente tocou Em muito canto bom A gente tocou Na praça do Ferreira Eu lembro de shows Alucinantes Na praça do Ferreira E a primeira vez Que eu vi o Ben Hanna Foi na praça Do Ferreira A morte do capitalismo Eu fui Já esperando Aquelas bandas Que você vai Que toma um litro de vinho Toma cachaça Mas quando eu vi O Ben Hanna Em cima do palco Puta que pariu Não pode O Planet Rap Cearense Grande Angles Meu irmão Sete anos na parada Certo Vocês passaram Vários festivais Muita coisa Conta um pouco Da história do Ben Hanna Pra almoçar dentro de casa A Ben Hanna Surge em 97 Com a proposta De misturar O cotidiano A gente via Que tinha muitas bandas Que falavam Lanços políticos Cargando muita gente A gente procurou fazer um negócio Que falasse mais do nosso dia a dia A galera esqueceu daqui De Fortaleza Isso, falar de Fortaleza Falar de nossa cidade Tem coisa mais vinda Que nossa cidade Eles falavam sobre a cidade Sobre Fortaleza Os ônibus que pegavam Era a praia que frequentavam Era o bairro Onde eles curtiam Eu achava legal E isso dava uma diversidade Olha o cara legal De 83, de 89 De perto da beira-mar De lá de velho se mudar Achei a saída Na família No bairro do copo E com o cocó Mas é sério e é verdade Não sei se é melhor ou pior Existem várias realidades Ben Hanna Fortaleza Cidade melhor E logo Sábado da noite A Babila Depois é dada Não sei nem em casa Não é porque não estamos rolando mais nada Correla Sua mão na tomada Recarregando a bateria Esperando impaciente Que logo chega o meio-dia Eu me limpo em televisão Hoje não rola não Foi domingo legal Olha o programa do E as letras foram surgindo naturalmente, né? Falando de Fortaleza Falando dos problemas que tem aqui na cidade Do Ceará Nosso querido governador Nossos prefeitos aí Que sempre estiveram ao nosso lado Estou aqui representando a cena do Ceará Pra qualquer lugar que eu vá Se não eu vou levar O cabrão teve vários problemas com polícia Teve problemas com caramba Muita polêmica Teve um outro incidente lá também Que os caras estavam tocando Uma música chamada Gangue Fardada Aí dessa vez A gente teve que intervir lá Eu e o Augusto Que era o outro Diretor da associação na época A polícia não levava os caras Os caras tocaram essa música A música falava mal da polícia E a polícia já tinha raiva Aí na mesma hora Os caras tocaram Como era a música, hein, Fênix? Gangue Fardada A polícia tentando entrar E aí a galera Não, mas não pode entrar E a polícia querendo invadir Queria entrar, queria invadir Aí a gente tinha que ligar Para a Rosa, para a Maria Luísa Ligar para o Mendonça Galera que tinha simpatia com a gente Que era ligado, né Ao AB na época A gente tinha que ligar Para a gente se sentir também Acolhido, protegido E a gente teve que manifestar A nossa Manifestar, né A livre expressão Dos grupos E da arte Que a gente fazia naquela época Vixe, meu irmão Segura os homens E os homens querendo derrubar a casa Meu irmão Quase que derruba Mas a gente não deixou, não Fiquei louco com aqueles caras Em cima do palco 2 Cantando E de repente Tomei o Zama Bin Laden Que estava no auge O Zama Bin Laden A gente foi confundida demais Né, meu irmão O Zama Bin Laden Chegou um avião Na torrentia militar O Zama Bin Laden O Benjana já passou por várias formações Certo? Afinal, sete anos É difícil manter a mesma formação A galera tem outras atividades e tal Contem um pouquinho da história Da formação da galera Quem é a moçada que está agora Fazendo parte dessa família Binjana? Com dois vocalistas Que é o Camilo O Engels O intercucionista Que é o Ivo Baixo O Junior Animal Guitarra Eu O Squash Que é o Davi Mingalito O Bateria O Daniel Primeira formação Acho que um dos maiores diferenciais Era, sei lá O estilo do som Que eles faziam Misturava Misturava com reggae Misturava punk Misturava Era o universo inteiro Não se prendia a nenhum estilo Saca? A hora de compor Eu tenho que seguir um voto Um padrão Uma métrica disso Quatro Depois Isso, isso, isso Fiz isso aqui Na sorte Ficou irado E aí Vamos nessa Vai pra frente Olha o próximo riff Esse aqui ficou irado Vamos casar com esse Que tipo de som é esse? Sei lá Na cara da gente mesmo Um grande salto Foi com a entrada Do Rock Ney Assim, pelo menos pra mim Foi um Período em que eu aprendi muito Musicalmente Né? Em termos de música O Rock Ney Conversava muito com a gente Sobre a pegada No baixo E tudo O andamento da música Funcionava meio que Numa espécie de maestre E os ensaios Se cobravam muito, né? O Rock Ney Eu sempre ficava assim Porque como a galera Tava numa vibe Muito de drogas E Rock and Roll, né? Eu ficava muito assim Preocupado com o Rock, né? Porque o Rock já era Pai de família, né, velho? E a galera tipo Falava um monte de loucura E sempre que eu terminava Eu falava E aí Rock, qual foi, velho? Eu me passei muito Mais ou menos hoje Eu não fiz muita coisa, não Só fiz arrumar a casa, assim, né? Tinha um pouco mais de experiência Do que a galera, mas Tipo assim Fui um membro da banda mesmo Como qualquer outro De fato Era uma coisa que conseguia Cativar e motivar demais O público, né? A gente fez shows Assim, numéricos quase, né? Dominou bastante gente Aqui de Fortaleza Porque todas as festas Que eu ia Era lotada A galera lá E gostava Os sonhos, cara Show demais Domingo de tarde Na praça do Ferreira Ou no canto das tribos O cara ia lá Tem Benjana, não tem? Ah, então Eu vou pelas outras Tem Benjana, tem? Então eu vou mais ainda Quando você chegava lá Era setenta Ou você ouve Bala de Borracha Que era muito Essa música Era pra ter sido gravada Pelo Planet Ramp Se o Planet Ramp Tivesse Um terço Do que o Benjana Tinha aqui dentro Do Ceará Potência Polícia brindar Mas barata do Brasil E vem mais pra cima de pular E vem mais pra cima de pular Aionete do governo E o da turma é te perder Uma forma de repração A gente tem que ser Acabada de operar Está na hora de pensar Está na hora de pensar O acento melhorar Trabalha, por que atrapalha E recebe da bola E revida com enxada O resultado é onde fala O resultado deverá Até o dourado dos caras Enquanto o sangue é escorrendo O presidente Me atrapalha O gigante Coliseu Parece nossa nação A polícia não é leão Mas tem cachorro Mas vale bom Que a febada Pra atacar Brasil, pobre Agricultor O que tem É pra deixar Na mão O Benjana como banda Veterana Os caras já participaram De vários festivais Aqui em Fanta 13 Mas festivais Conceituais Festivais voltados Para uma melhor Concientização da nossa juventude Bem, Engels Esses festivais Por exemplo Teve 500 anos do Brasil O Paz Atitude Na Dragão no Mar Teve o Forcaus Que é um Digamos assim É meio anti-fortal Digamos Todos eles voltados Para uma melhor Concientização da nossa juventude Entendeu? Na galera que é meio alienada Explica um pouquinho aí Esses festivais Que vocês participaram Em detalhes Vocês foram convidados A galera Quis muito que vocês tocassem Justamente por causa Das letras de vocês É uma característica dos festivais Underground Que sempre está batendo Naquela tecla De conscientização do público Não só aquela festinha De vamos lá Só entretenimento Com certeza Nós estamos aí Para mostrar a nossa cara E falar a verdade Do que rola E isso é que é o movimento Underground Falar a verdade Politizar o público Que está ali presente Não só ficar pulando ali E os festivais que a gente tocou Sempre tem essa proposta De passar para o público A verdade do que está rolando Por de trás Dos bastidores Do nosso querido país E o show era a oportunidade De comemorar Esse jeito de viver De pensar De ser O mais difícil É a quantidade De um show do Benyana Que eu perdi Eu podia ter ido mais Você viu os caras lá Com aquele visual E a diversidade Cara, você via Félix com o visual Muito insufista O animal sem uma perna Era a diversidade Do mundo, sabe? Do rock'n'roll Do excluído, entendeu? Falando com o produto Foi uma das bandas Que eu mais tentei apostar Porque eu vi que ali Tinha uma coisa Que só tinha paralelo No Rio de Janeiro Por exemplo Com o Planet Rent Particularmente Quando eu estou em casa Com meus primos Com um amigo Que eu boto o som E o cara diz Ei, massa É isso, massa É aquilo Eu acho Massa É essa banda aqui E ela esteve aqui Em Fortaleza Nos anos 2000 Escuta isso aqui Então é doido Isso aí não é de Fortaleza Não, esses caras são Era de Fortaleza Não, era de Fortaleza Mas isso aí que é o Beniana Aí o cara Ah, já ouvi falar Mas isso aí é o Beniana É muito massa Esse tipo de coisa Então, se lá no Rio de Janeiro Se lá na Argentina Se lá no México Eles tem as bandas deles Tem o Boeria Café da Cuba Tem o Planet Ramp deles Que eu uso o Planet Ramp muito Porque é a referência Muito grande Do Beniana Porque até então Eu só tinha visto Marcelo D2 O Binegão Cantar da forma Como dois músicos Cantam aqui no Fortaleza Pra mim A gente devia ter ido Assim pro Rio de Janeiro Passar fome um pouco Ter ficado um mês lá Arrumado alguns bares Pra tocar de graça mesmo Ou ganhando sanduíche Até que alguém Visse Aquelas letras E a forma como A gente se comportava E nossa atitude Política Por trás do som E o próprio som também A gente tinha vários amigos Poetas A galera Que escutava muito som bom A gente teve a oportunidade De escutar muita música boa A gente escutou tanto Rock and Roll Como escutou música brasileira Vocês estão expandindo A musicalidade da banda Não está preocupada Em ficar somente no rock Né, Animal? Como é que pintou Essa ideia De vocês expandirem Esses horizontes? Não, na verdade A gente não tem Uma teoria musical De que o nosso som É isso ou aquilo A gente está aberto A fazer coisas Que nos agradam E a gente nem se preocupa muito Se vai agradar o público ou não Graças a Deus Tem agradado Mas a gente tem Puxado coisas Que a gente se amarra Desde o som nordestino Aí vem Luiz Gonzaga Vem Chico Sainz Vem Jackson do Pandeiro Vem Vem Bezerra da Silva E coisas também Do jazz Coisas do hip hop Beast Boys Marcelo D2 Então a gente Está fazendo essa Miscelânea aí De coisas Sem a preocupação De qual rumo Vamos tomar E a Benjana Foi uma banda Que teve uma proposta De não ser Um rock'n'roll Só o rock'n'roll A galera misturou O reggae Misturou o rap O rock Tinha os lances Dos sons mais pesados E tinha também Uns reguezinhos A galera botava Uns reguezinhos E tal A galera tocava Uns esquemas Meio punk E tal Aquelas músicas Osama Bin Laden E tal Daqui a pouco O Camilo Camilo chegou aí Com os reggae A gente estava Num contexto De tocar Na galera do metal A galera do grindcore E a gente Tipo tocava Uns reggae mazela Ou seja A gente estava Se fudendo Se a galera Gostava ou não A gente queria tocar Porque a gente Curtia tocar Tanto é que a gente Até dizia assim Que velho A gente não é músico De reggae Mas a gente Fuma um Escutando reggae E aí a gente Vai tocar Um reggae mazela E a galera Que estranho Né compadre A banda punk Fazer os reggae Mas já tinha o exemplo Do The Clash De umas bandas punk Inglesas Que fizeram isso E Foi massa A galera fez os reggae Muito doido A galera conseguiu Fazer uma coisa Que naquele tempo Chocou muita gente Eu acho que a galera Tipo tinha uma atitude Tão rock and roll Tá entendendo Assim Tão louca Que eu acho que Meio que esses detalhes Da galera estar tocando Reggae No show de De grindcore Isso aí Tipo meio que Que passava batido Né velho Mas aí No primeiro show Que a gente foi Apresentar esses reggae Aí meu irmão Aí tem o Depoimento do Amaldson Chimenez Muito doido Bilitado Depois do show Cheguei E aí Amaldson Curtiu o show Meu irmão Aí do Benihana Cumpadre Eu na bateria e tal Ele olhou pra mim E disse assim Benihana agora Meu irmão É canto das tribos Cumpadre Seja bem-vindo Irmão Irmão A fortaleza Essa cidade Que se divide Tá beleza E muita tristeza Seja bem-vindo Irmão Irmão A fortaleza Essa cidade Que se divide Tá beleza E muita tristeza Tô ligado Tô ligado Na beira da praia Mas o filhão Do prensado Não 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 Pega Não Mas você Tem que ficar ligado Quando você Nascer Dos camarão Acho que a Benihana Trouxe ali Uma essência Que era até nossa Aqui mesmo Uma coisa Cearense Aqui Da cidade Mesmo Tudo Do local Entendeu E que também Passeava Por toda essa Influência Latino-americana Cidadão De terceiro mundo Da América Do Sul Brasil Argentina Chile Paraguai Peru Vamos nessa hora Essa Então não deixe Pra amanhã Ação e reação Contra o desejo Tio Sam Convoco As de rádio latina Me ajuda na hora De dar um toco Cultura norte-americana A cada ano De causa sufoco O povo latino Que não aceita Que parte pro ataque Ao dispão Da velho de copa Da boliga Da pá Aos coirotes Da fronteira Que já passaram Perto de mim Algozando De dentro Só fojo Paguá Jaramele Fronteira Brasil bonito Bem fim É Eu sei que é triste Mas o fim não é sempre assim Pra conseguir uma fatia grande Do povo Mas só se for assim Representando a cena Do sangue latino Que corre dentro de mim Que corre dentro de mim Que corre dentro de mim Não dá pra parar O elemento do humor Da sátira Da rasgação mesmo Como uma quebra mesmo De uma identidade Já massificada É massa É uma letra da Benihana Que tipo assim Eu curti já na época Mas assim Depois de um tempo Cada vez que você Se reescuta Você Meio se Lhe toca de alguma outra forma Também Então assim Tem músicas como Como Bala de borracha Como Olhando torto Tá ligado Que Mandam um papo real Uma crítica Na minha opinião Acerca de Enfim Essa criminalização De usuários De substâncias diversas E tal Turculência do Estado Também Com a galera Por exemplo Hoje em dia Eu tenho uma compreensão De que Quando você se junta Com seus amigos Por exemplo E você Faz um ritual Um ritual desse Assim Você tocar E você tomar Alguma coisa Isso aí Para mim É altamente espiritual Por mesmo que Não tenha um contexto Do pessoal Estar lá rezando Ou estar ligado Com alguma linha Hinduísmo Cristianismo Budismo Umbanda Mas querendo ou não É um É um Eu vejo que Hoje em dia A galera se juntar Para tomar substância E tirar um som Eu posso dizer Que são Rituais tribais urbanos Bora lá Olha só Para quem Eu sou Vá Vá Sombra Não Eu gosto Vá Eu gosto Vá Eu gosto Vá 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 Não Lu E a Maria guarda o corpo, mas depois Maria, Maria, ouvindo uma rotina Maria, Maria, ouvindo uma rotina Maria, Maria, ouvindo uma rotina Maria, ouvindo uma rotina Nessa época, nos anos 90, foi um período em que houve esse embate mesmo desse questionamento social que a garotada estava questionando por que esse tabu, essa marca não era rasgada, não era rompida Diferente na época, fazendo uma leitura acho que é uma das coisas mais diferentes que estava acontecendo ali naquela cena Dava trabalho demais Chegava atrasado, chegava muito doido Naquela época, quando a galera ia tocar, era um ritual Era um ritual porque era uma coisa que a galera começava fazendo um poliuso de várias substâncias e não sabia se de fato o show ia rolar que eu acho que justamente essa era a tensão do bordinho, do Amaldson se realmente a galera ia tocar ou se a galera ia se passar Esse daqui dava trabalho demais também Chegava muito doido, era marrento pra caralho Chegava muito doido lá, sem capo só que a guitarra vinha pendurada Ele arranja um pedal aí, arranja um carro aí lá vai na galera arrumando um carro um pedal pra ele pra ele poder trabalhar A gente também tem trabalho dele ali incompleto incompleto A gente foi chamado pra participar do festival de Sobral, cara de bandas de Sobral festival alucinante que é uma cidade que vive ali no Ceará A gente tocou dois anos nesse mesmo festival e no primeiro ano a gente tocou e ganhou o festival Aí eu dormi, brother dormi na casa dos brother lá em Sobral Aí quando eu acordei, disse meu irmão, e aí galera? Saiu o resultado do festival A galera, meu irmão, a gente ganhou a gente já tá gastando a grana Eu falei, porra, meu irmão Onde é que vocês estão, velho? A grana que a gente ganhou, né? Não dava muito pra gravar nada ou algo muito profissional um estúdio muito profissional muitas horas Aí a galera ganhou uma grana ganhou uma grana e teve a brilhante ideia de comprar um quilo de maconha pra poder vender e fazer a grana pra gravar o CD Porque se vender a maconha a gente ia duplicar, triplicar essa grana e aí sim a gente ia conseguir gravar o disco de uma forma mais profissional, né? Aí o animal muito politizado Galera, brother vamos nessa não faz isso não a gente Meu irmão, tá tudo certo, velho Gente, isso não vai dar certo, cara não vai dar certo porque todos nós aqui fumamos e essa história não vai dar certo mas a coisa era sempre muito democrática e através da maioria a maioria com o argumento dela de que não a gente somos adultos A gente vai transformar essa grana em mais grana vamos gravar um CD e tal A priori quando a maconha chegou, né? Todos os oito disseram cada um pegou um pouco pra si a título de não, eu vou deixar aqui fiado mas eu pago na semana que vem Todo mundo da banda fumava fiado, tá ligado, velho? E era com crédito livre, pegando, pegando Então cada um pegou logo um monte pra si E no final a galera tipo fumou tudo não gravou CD, tá ligado? A gente acabou ficando sem o produto, sem o dinheiro e sem o disco Isso no primeiro ano do festival No segundo ano do festival A gente era uma banda convidada do evento A gente tinha direito a ficar num hotel A gente tinha direito a toda aquela pompa de banda convidada de tudo, meu irmão E aí como banda convidada a gente já tinha um cachê Acredito que no primeiro ano, com o primeiro erro, né? A gente ia conseguir fazer o melhor uso do segundo cachê E a gente foi parar, cara, no centro paralquial da cidade Era um mosteiro de jesuítas, né? O Jirimum, brother, era um mosteiro, velho Não pode, velho Mas eu vi o Jirimum fazer uma parada lá nesse dia Que tinha uma galera do... Um maluco lá de uma banda meio pirulita e tal Não era nada contra os pirulitos, né? Mas geralmente os pirulitos eles tinham um perfil diferente da galera punk, né? Já era uma galera mais da aldeota Que queria mostrar uma revolta Não sabia qual, né? Mas tipo... Aí o Jirimum sentou do lado de um maluco desse De um pirulito e tal Aí o cara tava com a coxa de frango aqui O Jirimum punk, né? Todo sujo de farofa, bebo Aí o cara sentou do lado do Jirimum todo limpinho e tal Aí o Jirimum pegou a coxa de frango do cara Né, Mia? Tô brincando Tô de volta no prato Gente, não vai dar certo Porque os meninos com certeza a gente vai fumar E eu vi que tinha padres que dormiam no local, né? Pô, a galera começou a fumar um Aí o bispo chegou e disse Não pode fumar maconha aqui não Vocês estão na casa de Deus e tal Aí eu fui pro outro quarto Aí o bispo chegou também Aí eu só sei que o meu irmão Achei um quartinho lá em cima Me tranquei pra fumar um sozinho O bispo apareceu também e falou assim Rapaz, você, você tá em todas as rodas Eu acho que você que tem esse negócio que o pessoal tá fumando Aí eu falei É não, bispo Todo mundo tem aqui esse negócio, velho É só porque, enfim, velho Quase que eu digo A gente é rock and roll, brother Mas ele não ia entender isso, né? Eles se mostravam muito verdadeiros no palco Eles se mostravam verdadeiros também na vida, entendeu, bicho? Uma mulher que, pouco antes do show Tinha um programa de rádio na cidade Que não sei se foi um jesuíta Mas alguém chegou a falar lá no programa de rádio Que os jovens que estavam hospedados no mosteiro De um quebrado mosteiro A coisa foi aumentada também, né? Mas a banda foi a vencedora, né, bicho? A banda que venceu o festival Apareceu no jornal Uma banda Um punhado de músicos Conseguiu fumar maconha Tão escancaradamente No centro religioso Que foram expulsos pelo bispo Aldo Pagotto e tal E aí acabou Rolando um alto estômago Os caras expulsaram de lá E a gente foi passar o som Aí quando a gente foi passar o som, brother Aí a gente passando o som Aí eu vi lá o O negócio da diretoria do Sesc Vi umas geladeiras lá e tal Cara, quando eu vejo alguém Um freezer da Skoll Lançamento daquela Skoll Era Skoll Beat Cara, ninguém nunca tinha nem visto Aí era passagem de som Não tinha ninguém, meu irmão Quando eu fui ver, velho Tinha cerveja energética assim Tipo de cima a embaixo Aí eu peguei e falei, brother Pega as capas de baixo De guitarra aí, bolsa Tira tudo, meu irmão E começamos a encher de cerveja energética Pra tu ver como os caras tinham um lance massa Com banda e como ideologia A gente tava tocando lá e eu pirava Porque eu conseguia me ver no telão, né? Que era uma estrutura mesmo assim O negócio... Eu acho que foi uma das estruturas mais doidas que a gente tocou Tinha até um caminho pra andar até Omega Sabe aquela passarela, aquela lombra Que o Carlinhos Brau quando foi andar no Rock in Rio A galera jogou coisa nele, né? Eu fiquei noiado de passar ali A galera joga alguma coisa em mim Eu me via, né? Aí eu só sei que eu comecei a mostrar assim Tipo a Sapu Para E aparecia no telão Sapu Para gigante Se liga? A câmera chegou pra mim e disse assim Cara, não mostra mais essa garrafa, velho Isso tá dando uma confusão sinistra lá embaixo Aí eu falei, por que, brother? Porque o patrocinador aí pior Eu falei, aí é, bro, é massa Galera, a gente queria agradecer o nome da banda Sapu Para Que tá deixando a gente muito louco essa noite e tudo mais E mesmo com toda essa onda Galera, uns devem ter criticado Dizendo, ah, os caras são fodas Um monte de doidão, não sei o quê Mas tá aí, os caras vão vencer no festival Merecedor Porque era a banda que botava a galera mesmo pra enlouquecer Enfim, acabou o show A gente ficou sendo, assim, pelo menos a galera da produção Foram muito rispos com a gente Mas também, foda-se, né? Não tava dizendo nada A gente já tava totalmente anestesiado pelo álcool A gente acabou que não recebeu nenhum cachê No festival, bicho Desse ano e aí ficamos sem disco de qualquer forma, né? Daí foi mais um ano sem sair o disco E aí a gente vai gravar esse disco no final Por nossa própria conta Então foi de forma muito precária Foi com muito pouca grana Mas eu me lembro que saiu A gente conseguiu gravar E percutiu, né? Um pouco Enfim, a gente conseguiu ver o som chegar em outros estados E foi massa Bem de rana, bicho Uma banda cearense, galera, que marcou a época, velho Uma banda que chegou com uma proposta diferente Num momento que não tinha nada diferente, velho Eu sinceramente queria muito cantar uma música deles A sociedade do viola é torto, obviamente Porque tudo só é uma música tortinha Ha, 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 ha A sociedade me olha torto Quando meu olho está vermelhado A sociedade me olha torto Eu tô com medo quando eu tô travado A sociedade me olha torto Quando meu olho está vermelhado A sociedade me olha torto Eu tô com medo quando eu tô travado Eu tô afim de tocar no tema Que os caretas é um problema Careta não é aquele que não curte É quem escarra o nosso esquema Ameniza a pressão desses caretas incomodado Eu traquei o camarão Joguei o arraspado prensado Taquei fogo e fui pensando Eles querem que eu esconda meu rosto Pau a mim eu tô causando No meu trabalho estranho eu não pago Enquanto insisto fosse liberado Eu dispensava o bagulho imprensado A percolheta todo ano O meu terreno acertou plantado E a secada é camarão Daqueles vermelho bonito E quando pulo a botar na cesta básica Acabar com a anemia do nosso Quando na minha casa chega você Gane pra fazer Quando eu chegar na casa de você Eu boto um também pra fazer Quando na minha casa chega você Gane pra fazer Mas quando eu chegar na casa de você Eu boto um também pra fazer Por quê? Eu boto um também pra fazer Eu boto um também pra fazer Eu boto um também pra fazer Por quê? BHC Música 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 Márcio eu agradeço pelo convite Fico extremamente feliz em estar aqui Fazendo parte do projeto E estamos aí pra somar A cena precisa cada vez mais de pessoas Que acreditem e apoiem E façam acontecer Então quem está no meio da gente Com certeza está trabalhando pra isso Eu vejo vocês por aí Eu sou o Ernst Capone Estamos aí Valeu papai Até nós Música 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 Música